Galera, só pra lembrar pra vocês que a nuvem tá vindo no Robux, agora caso você queira comprar Robux com um precião legal, o link tá na descrição, galera, então confere, dá uma conferida com a nuvem, agora que é parceiro do canal dá uma conferida aí se você quer comprar Robux, clica no link da descrição. E aí, galera, beleza? Me segue, que hoje tornaremos heróis, tá ligado? Me segue, me segue, eu ganhei de graça no jogo, na loja tem um item de graça, pode pegar de graça, me segue. Eu queria também. Não, você pode pegar, clica na lojinha, tem lá item de graça, você pega e você vira uma pessoa mais rápida, isso aqui da velocidade, ó. E nesse jogo, galera, eu amo que temos que virar heróis. Como assim virar heróis? Temos que ajudar um ao outro, vem cá, vem cá, me ajuda, vem cá, me ajuda, me ajuda. O que? Me ajuda. Quem devia me ajudar era tu, né? Não, o cara que me ajudou, né? Vem, tu, pra cá. Como é que eu subo? Junto, isso, entendeu? Tem trabalho em equipe. É o jogo da amizade. É exata, na verdade, é um jogo pra ser heróis, né? Tem que jogar outras pessoas, entendeu? Fule nos jogadores pra subir. Ai, arrasei demais. Alguém vai ficar pra trás, alguém vai ficar pra trás. Moon Case não será a pessoa que vai ficar pra trás. Socorro, eu tô pra trás. Mas eu falei pra você não ficar pra trás? Tô bem, tô bem, tô bem. Ok, ok, só não fica pra trás, só não fica pra trás. É só um subir no outro, tá tudo bem. Vamos, vamos, só não fica pra trás. Boa, boa, boa. Caraca, Moon, pera aí. Também não é assim, né, Moon? A gente precisa um do outro, Moon. Você é uma fase que a gente precisa do outro. Não é tu que tá falando pra não ficar pra trás? Não, pra você não ficar pra trás, mas a gente precisa um do outro. Você não precisa ficar pra trás e abandonar todo mundo. Moon? Meu Deus. Isso, isso. Boa, quase que eu pulei duas fases. Do nada eu saio voando, às vezes. Verdade. Oh, vim pra cá. É porque aparece a plataforma azul, é a plataforma azul que deixa a gente pular. Oi, João, beleza? Ei, você, Moon. Ei, você, Moon. Eu, você e o povão. É só a gente pular que a gente vai se ajudar. Ah, cheguei. Acabou. Não, eu acho que a gente tem que subir um no outro agora. Sim? Eu acho que sim. Alguém tem que subir em cima do outro. É um no outro pra subir. Tem mais coisas pra eu fazer lá em cima? Eu acho que tem. Tá vendo um caminho lá em cima? Tem uma ponte. Tô tentando. Eu acho que essa ponte... Ai! Ô, vem pro canto aqui, Moon, que aí tem uma ponte. Você não vai bater a cabeça, né? Tô achando que não dá, não, viu? Eu tô achando que dá. Tô achando que não dá. Ó, 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 ó. Adeu, como é que você fez? Eu e o cara, né? Trabalho em equipe. Ó, subiu todo mundo. Pum! Aê! Boa, boa. Agora a gente tem que subir essa ponte aqui pra chegar no topo. E com isso a gente vai ganhar algum ponto. Eu não sei como fizeram esse ponto aqui. Pra gente chegar no outro lugar. Cuidado pra não cair. Eu vi que você quase trope... Mara! Opa, é porque eu sou meio torta. Se você cair, fica difícil aqui pra gente, né? Eu ia ser mais rápido. Que isso? Você caiu. Cheguei no topo. Eu cheguei no topo. Aê! Ganhou uma estrela. Olha aí, olha aí. Tá aqui, Lentão. Ganhou uma estrela. Olha que legal. Pega a estrela. Opa, ganhou uma estrela. Beleza. Ganhou, ganhou uma estrela. Agora a gente pode ir na fase 1 aqui, ó. Pra ajudar as outras pessoas. Vambora. Olha, fase 1 a gente chegou. Prêmio, 300 de dinheiro. Eu tenho 600. Eu quero gastar. Vai gastar na hora certa, né, mulher? Vem ficar comigo. Quero gastar. Pera aí. Opa! Vem, vem, vem. Vamos subir aqui. A gente trabalhando aqui, vamos chegar muito alto e longe, tá? Vamos nessa, Jota. Obrigada. Mara. Opa, valeu, brother. Opa, obrigado. Obrigada, você me ajudou aqui. Me ajuda aqui. E aí, quem ajuda o outro? Opa, amigão. Fiz aí no botão? Sobe de novo, sobe de novo. Boa, boa. E aí, Kiki? Noi, subi de novo. E aí, ajuda a galera aqui, Mara. Ajuda aqui, galera. É, infelizmente tem que ajudar as pessoas, né? Pra ser ajudado também. Sobe aí de novo, sobe aí de novo. Olha aí, todo mundo subindo juntinho, que fofinho, galera. Opa, subi aqui, hein. Boa, boa. Ajuda o pessoal, ajuda o pessoal. A gente tá subindo. É porque sozinho não dá, né? Tal qual o super herói. E aí, Mu? E aí, beleza? Aperte o botão aí, pô. Mu? Mu? Ai, fui, fui, fui. Foi, fui, fui. Já perguntei. Tá, agora a gente tem que apertar o próximo botão. Meu amigo! Ei! Oh! Eu fiquei. Eu fiquei. Ixi, foi. Eu fiquei 30 fases embaixo. Eu fiquei. Mara, eu fiquei. Eu fiquei. Aconteceu o que eu falava, você não fazia. Mara, eu fiquei. Volta, volta, volta. Você não tá maluca. Volta, volta. Caraca, velho. Tu é um peso. Obrigado, obrigado, obrigado. É um peso mesmo. Ajudo pra ser ajudado, ajudo pra ser ajudado. Ô, cadê? Subi. Mara? Oi. Subiu. Boa, boa, boa. Vamos subir. Iria fazer ameaças, João? Não, eu só perguntei. Mara, eu ia perguntar se você tava bem, né? Mentiroso, você ia fazer ameaças. Tá na defensiva por quê? Você ia fazer ameaças. Tá na defensiva por quê? Com medo do abandono. Conheço você. Iria largar. Iria te fazer ameaças. Fui eu que larguei você, né? Você sim, mano. Maluca. Me ajude, vá. Mas você é maligno. Bota o capacete pra ir mais alto, não? É verdade. Galera? Ai, quase que eu ficava. Tá, tá ficando mais alto aqui. O pessoal tem que se ajudar. O pessoal não tá se ajudando. Tá ajudando o suficiente. Tá, tá tranquilo. Peração, deixa eu apertar o botão pro caralho subir. Pronto, subiu todo mundo. Caraca, tá alto, né? Aqui, né? É um pouco. Só bem, amigrônia. Só bem, amigrônia. Sou mais ou menos dessa altura aí. Ué, subi. Por quê? Sou mais ou menos dessa altura aqui. Quase, quase. Quase. Quase tamanho do mundo. Meu Deus. Aí, subi, subi. A menina vai apertar o botão pra vocês. E você vai conseguir subir, amor. Por favor. Vai, amor. Tu não aguarda aqui? Opa, valeu. Se todo mundo subir, deixa a menina. Não deixa ela lá? Dá, né? Mas acho que não dá pra subir sem a menina aqui também. Mara? Aí, o cara. Subi. Quase que eu subo duas fases. Quem apertou foi o cara que foi na esquina apertar. Ai, subi. Tá, a menina vai apertar o botão pro pessoal. E a gente tem que pra... A gente tá quase na zona, hein? Tamo quase no topo da montanha ali, ó. Tamo quase, hein? E aí, amor? E a gente aqui que ficou? A gente ficou, né? Será que os caras vão apertar o botão pra gente? Eu não apertaria, não. Não, você apertaria. Você não passou boa? Ah lá, apertou. Apertou, né? Apertou. Só subir. Agora sem zona de voo. Eu não sei o que é zona de voo. Não pode... Não vai ter pulinho? Sei lá. Puxa, agora é só o povão. Eu nem subi, viu? Não fiquei. Tem um botão ali, tem um botão ali. Relaxa, o cara tá indo lá apertar. Ai, tem um jeitinho de super-herói. Quem? Eu tenho um jeitinho de super-herói. Ah, tá, claro. Sem zona de voo. Ah, entendi. É aqui que não vai ter zona de voo. Aqui só vai meio que subir um. Dá o teu jeito, Mara. Dá o teu jeito, dá o teu jeito. Dá o teu pulo. Estão dando meus pulos. Me empurra aí. Estão dando tudo bem. Pula aí. O cara quase subiu. Então aqui chega a independência, aqui começa a independência. Não, aqui tá todo mundo em equipe aqui ainda. Subiu, Mara. Ele apertou. Mara. Foi, fui, fui, fui. Ui, que susto, que susto, que susto. Bora, bora. Pra mim a gente ia ficar, Mara. Que susto. Vamos pegar a estrelinha. Pula mais rápido. Pula, pegar a estrelinha. Nossa, a gente... Oi, a gente ajudou as pessoas. Você viu, Mara? Isso é um jogo bom pra aprender, sabe? Da vida. Pra ajudar as pessoas é bom, sabe? Realmente somos incríveis. Cadê o dinheiro? O quê? Tá, verdade. Conseguiu muita moeda, né? Vamos ver esse dinheiro que serve pra quê. Vamos lá. Com... Cara, mas pera aí também. 900. Dá pra comprar o quê com 900? Massa cinza. 800 de pulo. É. É bom. A gente vai pular mais alto agora. Vambora. Agora fase 2. Fase 2 aqui, ó. Vai ficar bem mais difícil agora. Será que a gente precisa de mais gente? Eu não sinto que eu tô pulando mais alto, não. Mas tá tudo bem. Eu tô bem, não. Tipo... Não tô sentindo que eu tô pulando mais alto, não. Eu tô bem ainda, mas é só bem. É isso aí, né? Eu acho que foi o meu dinheiro jogado fora. Acho que eu fui enganado. Eu tô sentindo isso também, sendo sincera. Vou comentar aqui, sabe? Entrei você, não vou comentar com muita gente, sabe? Mas ninguém comenta também. O rapaz que tá perda de tempo. O rapaz que tá roubando o parkour aí. Tá fazendo... Tá roubando... Meu Deus, voltou 30, rapaz. Eu tô roubando aqui, ó. Dá até os pulos, dá até os pulos, dá até os pulos. Eu tô roubando aqui, ó. Pra vocês. Vai, 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 vai. Ah, mas não dá pra subir tudo. E aí? Vem, vou tentar mais uma vez. Tá lá. Pode voltar. Eita, caí aqui. Tô quase, tô quase. Ah, encostei naquele. Vem. É o máximo que eu consegui roubar. Foi aquilo ali. Boa, boa, boa. Subiu daqui. Não, pô. Aí tu vai voltar pra esse crime, esse mundo de roubos, Mara. Roubos e crimes. Tem que largar isso aí, mano. Tem que largar isso aí. Tem que pagar essas merda aí de ficar roubando os outros. Funcionou. Mara, o cara me largou aqui. Mara, eu vou largar você, Mara. Você tá no mundo do crime, Mara Luiza. Eu caí em tudo. Tu quê? Eu falei que o mundo do crime não compensa? Eu caí em tudo. Eu tô falando, Mara. O mundo do crime não compensa. Como é que tu vai me alcançar agora? Eu tô pisando pras outras pessoas pra eles virem me ajudar. Olha aí, Mara. Fica... Ai, ai. Fica aí. Fica cometendo delitos aí. Eu não aqui pra isso, né? A necessidade é que a necessidade compensa. A necessidade compensa. Nunca compensou, né? Hoje que vai compensar. Não, compensam sim. Eu tô aqui, ó. Eu e o cara aqui sendo honestos. Uma dupla de verdade, sabe? Dupla de amigos. É mesmo, né? E tu tá onde? Meu Deus, ela tá voltando a roubar. Acabou a diferença. Eu tô na vida do crime. Largou o roubo e voltou pro roubo. Ô, Laura. Deixa eu subir na tua cabeça. Olha isso, velho. Olha o nome. Eu e o cara aqui, mó amizade, Mara. Ô, Laura. Caraca, eu precisei um botão. Ajudou pra todo mundo no mapa. Olha, obrigada, Jô. Caraca, ajudei todo mundo, galera. Aí, também não ajudei, ó. Olha, Mara. É o momento de você se redimir, tá vendo? Vou voltar pra vida do crime. Não, sei lá que sair. Sei lá que sair. Lá que sair que dá ruim pra você depois. Pra subir aqui. Por que que ninguém tá de capacete? Só a gente, hein? A gente é bocó? Não sei. Acho que é que ela não sabe o capacete. Ó, pisei pra ajudar vocês aí, ó. A gente é besta, hein? Mas vamos lá. Não, não. A gente é besta. A gente é esperto. Pô, entra o capacete aqui, ó. Mó medo de ajudar as pessoas. Eu ia morrer. Mas não pode pensar assim, mano. Tem que pensar o seguinte. Se não ajudar, você mata elas. Vai lá apertar, vai. Eu sempre quis ser uma vilã. Tá bom, mulher do capacete. Aperta o botão lá pro pessoal, por favor. Pessoal sou eu, hein? Ih, tá todo mundo preso aqui atrás. Pera aí, galera. É porque eu não apertei, né? Não, não só esse. Mas tinha um botão anterior que, galera. Apertei um gigante aqui. Ah, eu caí 30 fases. Apertei um botão gigante aí. Mu? Oi? Tô. Eu tô numa situação pericurosa. Ih, cadê você? Tô aqui. Volta rápido, volta rápido. Vai sumir. Hello. Boa, boa. Agora pula. Todo mundo se ajuda, galera. É um jogo de amizade. Mara, amizade. Amizade, não esquece. Vem, vem. Sempre bom lembrar. Amizade é o que une. E a muquete não destrói. Vambora. Vai lá, Princesa Laura. Vá ser uma princesa. Princesa Laura. Princesa Laura. Princesa Laura. Piso lá, Princesa Laura. Princesa Laura. Faça a boa, Princesa Laura. Bora, Princesa Laura. Mara tá em dúvida. Mara tá em dúvida. Mara, ela tá querendo... Aí, boa, Princesa Laura. Princesa Laura foi boa, foi boa. Larga ela aí, tá ligado? Grande, Princesa Laura. Opa, vamos subir. Mas sem zona de voo. Tá, agora é que você vai lá? Eu vou, né? Certeza? Você é corajosa, hein? Você é um heroína, na verdade. É. Não, eu sou um vilão. Não sei por que você é um vilão. Não, você é um heroína. Eu quero ser uma vilão. Você não consegue, você não consegue. Você é muito legal. Eu quero ser uma vilão. Você é muito de boa. Você não consegue. Eu sou maligna. Você não consegue. Você aperta o botão aí, que senão eu vou... Eu que vou virar maligno. Eu não vou apertar nada. Eu vou deixar todo mundo morrer. Você apertou. Você não tá maluca? Eu tô maligna. Você liga o maligno e acaba com você. Se você virar maligno, eu lhe mato. Aperta um botão aqui nas minhas costas e eu viro maligno. Esse capacete, ele transforma. O capacete transforma ela, galera. Consegui pegar a terceira estrelinha da amizade. Mas, amigos, eu vou te chamar por aqui. Especialmente que tenham gostado. É um jogo onde mostra que nossa amizade é o que importa. Tá vendo, Mara? Ah, é. Eu não entendi muito, não. Esse peidou aí. Ficou nervosa. Não entendi, não entendi. Aqui a amizade, galera, é o que há, tá, galera? Ajudem o próximo. Não sejam malignos. O mal não compensa. Ou sejam, tanto faz. Não, o que é isso, galera? É isso. Espero que tenham gostado, Igor. Seu like é aqui embaixo. Siga o pensamento de pessoas boas. Valeu, galera. Beijos. Até mais. Fui.